O Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança desafia a Polícia da República de Moçambique a ajustar permanentemente a sua ação aos anseios da população com competência, eficácia e transparência. Falando em Matuxira, distrito de Nhamatanda, em Sfala, Felipe Nunes disse que um membro da PRM deve distanciar-se em absoluto de práticas corruptas. Moçambique e Zimbabue acabam de rubricar um acordo que prevê o reforço dos mecanismos de coordenação no controle de doenças e pragas na agricultura, bem como a circulação de animais ao longo da extensa fronteira comum. A Polícia da República de Moçambique deteve o indivíduo suspeito de tentar traficar 22 crianças na província de Miasa, no norte de Moçambique. O suspeito de 46 anos foi detido na estação de Coamba, quando desembarcava com as crianças provenientes da província de Nampula.